Dory, para com isso! Me dá! Ah, foi mal. Você tá legal? Me desculpe. Você me acertou legal. Saiu sangue? Dory, você tá le... Delícia. Segura ele! Só uma dentada! Vai botar o pílico, pão! Não esquece, Bruce. Os peixes são amigos, não comida! Comida! Dory, cuidado! Hoje eu vou comer peixe! Eu esqueço dos passos, cumpadre! Toma a dentada! Como vai? Não tem saída. Tem que ter um jeito de escapar. Quem é? Dory, me ajuda a achar uma saída. Ah, desculpa. Volta mais tarde, que a gente tá tentando escapar. Não tem saída aqui. Tem que ter uma saída! Tem alguma coisa aqui. Escafei! O que será, né? Se escreve que nem a palavra escravo. Ai! Eu lembro-se aqui! Espera, Dory, você sabe ler? Eu sei ler. É isso! Eu sei ler! Então tá, lê isso aqui! O que é esse trauma de infância? Ele não conheceu o pai! Desentrega, Bruce! Não, não! Tá bloqueada! Não, Bruce! Você entra! Desculpa, Bruce! Com o pai! Ele é! Um cara legal! Eu tenho que pegar aquela máscara! Você quer a máscara? Tá bem! Não, não, não! Depressa! Pega a máscara! Pega! Ah, não! Bruce! O que é? Dá-me daqui! Dá-me daqui! Ah, acabou a festa?